A Igreja Ortodoxa Oriental Não sabe nem o que é a existência Fale um pouquinho sobre isso Não, é assim É um conceito ocidental É porque é assim O existencialismo É uma linha filosófica Que você tem alguns protagonistas mais conhecidos O Kierkegaard, que é cristão Talvez é o Jean-Paul Sartre Que também Que não é cristão Mas é um dos grandes Talvez um dos grandes protagonistas O existencialismo Ele, por exemplo, tem muito desse momento Sacro XIX, XX Pós-guerra A influência da existência na teologia também Nós temos aí alguns teólogos Rudolf Boltzmann Poutilha, isso também Que transita aí Pensando um pouco nessas Um pouco a partir disso Uma leitura também A partir disso No Oriente Eu não sei se a gente pode usar esse conceito Para o Oriente Pelo menos assim Existencialismo No Oriente Você vê O pensamento lá É bem 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 diferente Enquanto aqui É bem racional a coisa Por exemplo A igreja no Ocidente Ela passa por Roma Passa falando grego Vai ali para Roma No Oriente Ela fala cópita Vai para Síria E espalha por aquela região É mais mística Então assim É diferente Então muita coisa que para nós Por isso que a minha proposta no mestrado Foi um pouco nesse sentido De tentar aproximar a literatura russa Com a teologia latino-americana Porque o latino-americano também Ele não está muito Afim de pensar Deus Ele é muito mais de sentir Deus De sentir Da experiência E a mística Em certo sentido O Oriental Claro que Muito mais do que aqui Eu tentei aproximar esses mundos Em certo sentido E o Dostoiévski Que é o eixo aí Que liga Você enquanto pastor Protestante No púlpito Na tua igreja Você gosta de trabalhar A teologia negativa também? Então Às vezes eu Eu lido com a Por exemplo Aliás Desculpa Explica aí Eu faço uma pergunta E não sei quem vai assistir Explica aí Assim rapidamente O que é a teologia negativa Eu vou usar Dois Duas compreensões Uma é Que a gente chama Conhece como Apofática E a outra É catafática Apofática Tem esse sentido De Você não está Preocupado Em entender E nem tão pouco Em explicar Você simplesmente Passa pela experiência É um fenômeno Que você Sente Que você Experimenta E que você Não tem uma Preocupação De racionalizar Seria um fenômeno Numinoso Isso Você não Não tem a Preocupação De explicar De conceituar Onde é que está isso Qual é a base disso Você não tem essa Preocupação O catafático Embora haja Uma certa Experiência Nesse sentido Está sim Quer entender Quer de alguma Forma Racionalizar Isso Então Quando a gente Fala de negativa Nesse sentido Eu não estou Preocupado Em afirmar Alguma coisa Ou em Conceituar Em sistematizar Vamos tentar Contextualizar Às vezes Você vê Certos tipos De De cultos De reuniões Algumas coisas E você fala Isso é um absurdo Pode ser Para mim Um absurdo Que tem uma Tradição Protestante Que está dentro De um De um De um De um Escopo De um mundo Acostumado A pensar De uma forma Mais racional Mais moderna Para essas pessoas Isso Não está preocupado De explicar Isso Para elas É algo Que Que faz Sentido Que lhe ajuda A lidar Com as suas Com os seus tormentos Com a sua vida E isso De certo sentido É Aproxima ela De algo Sei lá De algo Que a gente pode dizer Assim Sagrado De algo Que está Para além Da nossa compreensão Que tem uma De algo Que tem uma Geografia De algo Que tem uma